Porque segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos 600 milhões de pessoas ficam doentes e 420 mil morrem por causa de doenças transmitidas por alimentos. Uma pesquisa feita pelo Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo revelou que os brasileiros têm hábitos bastante arriscados na cozinha. Os erros de higiene que fazem parte do dia a dia e podem parecer inofensivos, na verdade oferecem sérios riscos à saúde. Para falar sobre os erros de higiene mais comuns na cozinha, a gente recebe na nossa casa o biomédico Dr. Bactéria. Show Bactéria, não é não? Show Bactéria. Show Bactéria na cozinha. Nem todas, deixam pelo menos uma bactéria, sou eu. A gente pode deixar a bactéria. Não é todas elas. Bactéria pode ficar. Pode, né? Tem que ficar. Ótimo, nossa. Bom, hein? Nossa, a produção fez uma mistura de bactérias. Dá para a gente fazer um monte de coisa, né, Léo? Nossa, era até um peru, ó. Olha o tamanho do frango. Eu falo que era frango, mas acho que é o pai do frango. É o pai do frango. Mas você sabe esses dados que você estava trazendo? Cadê você? Está aqui. Estou aqui, estou aqui. Vim aqui, escondido. Você sabe que esses dados aqui são super importantes, que nós temos alguma coisa em torno de 3 milhões de crianças que morrem todo ano por diarreia no mundo. Olha isso. 3 milhões. É muita coisa. Aí a gente fala assim, né? A gente fala, ah, isso daqui deve ser na África, deve ser na onde, né? Dessas daqui, 70%, vocês vão cair da cadeira. Você não está na cadeira, mas senão vocês caírem. 70% morrem por manipulação incorreta de alimentos. Quer dizer o quê? Não era criança com fome. É criança que comeu, mas alguém errou alguma coisa. E quem é que dá comida para a criança? Os pais ou não? Os pais. E os pais não matam o filho de propósito, geralmente, né? Não matam o filho de propósito. Se eles estão matando, eu descobri que são duas razões. A primeira é o desconhecimento da maneira correta de manipular alimento frente a novas bactérias que apareceram. E a segunda, que também é terrível, é uma bactéria Z. Não sei se já ouviram falar dela, chamando cabeça duríteis. Não. Não, cabeça duríteis é a cabeça dura que a população tem. E mesmo sabendo do jeito correto, ainda tem que fazer errado. Tem que fazer errado. Isso tem muito, hein? Cabeçadora tem bastante, né? Nossa, o seu pessoal aqui, maravilhoso de produção, eles colocaram várias coisas de cabeça duríteis aqui, vários exemplos de cabeça duríteis, que tem essa bactéria cabeça duríteis. Aqui, uma delas. Muito bom. Então, vamos começar. Vamos começar por aqui, perto de vocês. Aqui é para limpeza. A gente está limpando, vamos limpar tudo já. É, vamos dar a limpar aqui, né? A esponja. Você sabe que a esponja, hoje em dia, é indicado que só existam aquelas que têm o íons de prata, porque se autodesinfeta. Por quê? Quer ver? Fecha os olhos. Olha-se para cima. Fala assim, eu sou uma bactéria. Eu sou uma bactéria. É o leococcus. Leococcus roncones. Leococcus roncones. Leococcus roncones. Então, você não gostaria de morar num local que tivesse comida à vontade, água à vontade? Ah, isso, eu sou uma célula de bactéria. Sim, sim. Você sabe o microscópio. E esconderijo? Não. Esconderijo para nenhum inimigo te pegar? Sim. Com certeza, onde é que você vai encontrar isso numa cozinha? Na esponja. Na esponja. Então, se tu desinfetar todo dia, como é que você, todo dia, como é que se desinfeta? Um litro de água, duas colheres de sopa de água sanitária, deixa por dez minutos. Ou então, põe numa panelinha, deixa fervendo por três minutos. Ou então, uma solução um pouco mais tecnológica. Pega a esponja, deixa ela úmida, envolve um papel toalha, coloca no micro-ondas por dois minutos. Se fizer isso, ela dura uma semana. Você quer falar quanto tempo a gente tem que trocar? Uma semana. Uma semana. Aí você está três horas da manhã, você está na sua caminha, você está na sua caminha bonitinha, lá não sei o quê. Aí você abre os olhos, tuca o teu marido e fala, meu Deus, esqueci de desinfetar a esponja. E aí? Aí você vai levantar, claro, da sua cama, você vai até a cozinha. Hoje eu vou escolher o método micro-ondas. Aí você volta para a cama e fala para o teu marido, fala assim, olha, graças a Deus eu lembrei de desinfetar. A tempo. A tempo, né? Vai fazer isso? Não, não tem como. Não vai fazer isso. Por isso é que eu indico o pessoal somente usar esponjas daquelas que tem íons de prata. Por que íons de prata? Você tem três metais que são desinfetantes. Ouro, prata e cobre. Se tu usar um brinco, se for de metal, ele infecciona. Vai. Se for de ouro, prata ou cobre, ele infecciona, ele se autodesinfeta. O gaúcho não toma chimarrão? Sim. Não vai passando para o outro, ninguém troca a bombinha, porque a bomba ponteirinha é de ouro, prata ou cobre. Outra parte de cobre. Então o que eles fizeram? Pegaram íons de prata, colocaram na esponja. Então ele se autodesinfeta. Pega esse frango, coloca na tábua dele, nessa tábua. Tem uma salmonela aqui, passa para a tábua. Depois eu pego essa tábua, passa a esponja. A salmonela foi para? Esponja. Esponja. Depois eu vou limpar algum utensílio, a salmonela viajou. Isso aqui chama contaminação cruzada. Exato. Se ela tiver íons de prata, limita. Mas só vai durar uma semana. Só dura uma semana. E esponja, gente, pelo amor de Deus, ela não faz turismo em casa. Ah, não pode pôr para limpeza depois, né, doutor? Aquela história, morre uma esponja da cozinha, nasce uma esponja no banheiro. Na lavanderia, é. Morre uma esponja do banheiro, nasce uma esponja na lavanderia. Isso não existe. É uma economia desnecessária, não é, doutor? Às vezes. Total, total. Não é um produto tão caro. É perigoso, né? É perigoso, é isso. É um produto baratíssimo, pode ser reciclado, é só você colocar no lixo reciclável, vai fazer morão, fazer régua, faz um monte de coisa, gente. Só não pode. Porque existe cada esponja, atualmente, existe esponja para banheiro, existe esponja para pessoas tomarem banho, existe esponja não risca para você limpar em cima da placa do fogão, micro-ondas, né? Existe esponja que não agride a unha. Existe cada esponja com a sua finalidade, então nada de fazer turismo em casa, né? Esponjinha tem que tomar cuidado. Mas continua durando? Uma semana. Uma semana, isso, né? E tem gente antigamente, vocês não vão acreditar, sabe que, cabelo do Nitz, que usava pregador de roupa para saquinho de biscoito e cereais. Não acredito. Impossível que ele estava no nosso lixo. Parece até que eu nunca vi isso aí. Tem antigamente, né? É muito antigamente. Não, pior que o pessoal ainda vira para mim e fala assim, não, mas eu comprei com essa finalidade. Mas aonde você pegou? No varal. Então não é com essa finalidade. Exatamente. Porque se fosse essa finalidade, seria de plástico, bonitinho, e estaria onde? Numa gaveta na cozinha. Na cozinha. Na cozinha. Não estaria no varal. Boa. Porque muitas vezes você pega esse daqui, ó, esse daqui está bonito, foi comprado agora. Mas muitas vezes só está o toquinho, que ele caiu no chão, o cachorro de casa pegou, né? Voeu tudo, só está um toquinho, você ainda pega o toquinho e ainda põe naquele... Não pode, gente, tem mil jeito de você fechar. Você pode usar aqueles araminhos, sempre de pão de forma. É. Ou então tem uma ideia fantástica, né? Porque eu já vi uma vez, você corta essa parte aqui, corta essa parte, só fica com essa parte de cima. Você pega o saco, põe por dentro, abre a tampinha, sai por fora e depois você tampa. Boa. 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 orgânica. A madeira, se ela estava de corte, ela veio de quê? Agora você não vê que tem. Da onde que eu sou? Ela vem da árvore. Da árvore. Agora entregando eu sou. Não sai árvore. Não sai árvore. É árvore. Então, se bobear, ainda põe um H ainda. Árvore. Então, a árvore é um ser vivo, então ela é formada por células. Então, na hora que ela morre, aquelas células viram buraquinhos. E esse buraquinho, a célula entra por uma coisa chamada capilaridade e vai lá pra dentro. Como é que tu tira isso? Calor. Ah, vou pro calor, vou jogar água fervendo. Você usa justamente essas colheres de pau pra mexer o doce. Por quê? Porque o calor não queima tua mão. Então, ela não transfere calor. Então, como é que se desinfeta isso? Então, somente você usa aquelas placas de plástico. É específica pra cozinha. Polipropileno, não queima também. Isso, exato. Não são tão caras. Antigamente era bem mais caro. E tem cores. E tem cores. Você pode usar a verdinha pra taliça, a vermelha pra carnes cruas, a branca. Só que, pelo amor de Deus, gente, elas não são hereditárias. Também, né? Não passa de pai pra filho, você não deixa. Vai ter uma hora que ela tá toda arriscada. Esse negócio, você troca. Se for industrial, o pessoal plane, né? Plane. Então, ela tá sempre novinha. Até que chega um pouquinho, só tem um papel. Aí não usa mais. Aí não dá mais. Não usa mais. E esse frangão aí, doutor? Esse é o frango e o pai dos frangos, né? O pai dos frangos. É frangasso, né? Então, olha. Frango, chester, peru, codorna, qualquer ave, você tem que olhar pra ela e falar assim, tu tens salmonella, tá? Mesmo que não tenha. Mesmo que não tenha. Tu tem que falar. Tem. Como é que tu vai saber que não tem? É, não tem como. Eu vou mandar analisar. Analisar daqui a 10 dias, vem o resultado. Aí já fez o almoço. Já estragou, né? Já comeu. Então, o que você faz? Você encara ele como se tivesse salmonella, né? Então, essa salmonella. Primeiro, você não pode lavar. Olha, cabeça durita. Eu sei que você lava. Eu sei que tu lava. Já peguei sendo flagra. Ah, já tá torcendo o nariz. Tá torcendo o nariz. Tem uma vez que eu tava lá, no lugar que eu moro lá, no supermercado, eu tava parado assim, uma mulher me deu um tapa nas costas, tá? Eu olhei pra ela ser assustada e ela falou assim, eu não vou deixar de lavar o frango, não. Falei, tá bom, minha sra. Tem problema, né? Faz o que a sra quiser. Ela falou, mas é preciso lavar o frango. Falei, a minha obrigação é falar o seguinte, você atravessa a rua na faixa, olhando os dois lados. Se tu quiser sair correndo, a vida é tua. Então, a nossa obrigação é o que nós estamos fazendo. Então, se você lavar frango primeiro, as bactérias estão aqui nas fibras. Você não vai tirar nenhuma bactéria, não vai tirar nenhuma. Outra coisa é que bactéria adora água. Se tu lavar com água, você vai lavar com água. Você aumenta a quantidade de água da carne, as bactérias adoram água, elas vão aumentar a contaminação. E já foi comprovado que você lavando uma carne, você espalha até dois metros do local que você tá lavando uma possível salmonella que tem aqui. Espalha pra tua cozinha toda, pra tua mão, pra tua cabeça, pra tua geladeira, pra todo lugar. Ah, mas se eu colocar vinagre, se eu colocar vinagre e limão, só vai deixar a bactéria azeda, não vai fazer mais nada com ela. Não vai fazer nada. Mais nada. Ah, tem gente que fala, eu escaldo, eu escaldo, vou escaldar. Fala, pra que que tu escaldou? Ah, pra cozinhar. Faz sentido, né? Não faz sentido. Se você vai cozinhar, pra que que tu escalda? Ah, mas como é que vai tirar o cheiro? Gente, não tem cheiro. Cozinha, pode fazer, que eu garanto pra vocês que não vai ficar nenhum cheiro, não vai ficar aquele gosto. Lá no norte, que eu adoro o norte, o pessoal fala que é o pitiu. Lá tem o pitiu, aí me explicaram o que era pitiu, que eu não sabia. O cara falou pra mim, doutor, pitiu é pitiu. Ficou claro pra mim. É, entendi. A questão do frango é também, sabe a procedência, né, doutor? É ver o armazenamento, que é onde você compra e o armazenamento na sua casa também. Isso é o mais importante, né? Exatamente, mas independente do armazenamento, se você lavar, você vai aumentar a contaminação. É pior, né? Não tem que lavar nada. Se tiver, ah, mas agora falando frango, é a mão do açougueiro, você vai aumentar a contaminação, vai espalhar a contaminação pra tua cozinha toda. Então não pode lavar frango. Mas eu sei que o pessoal tá falando, eu sei que, eu escuto o pessoal aqui. Estou falando, você pode falar o que você quiser, eu vou continuar lavando, né? O senhor é muito nojento, o pessoal fala assim é muito nojento. Comer frango, sei, tá? Não lave. Vovó, não pode lavar frango, tá? Não pode lavar frango, de jeito nenhum. Agora, o legume não é só água também, né, doutor? Ah, não, legumes, legumes, frutas, tudo, o que você tem que fazer? Você tem que chegar em casa, chegou em casa, vai lavar? Nunca. Você nunca lava na temperatura ambiente. Por quê? Se você colocar na água a temperatura ambiente, ela vai absorver. Com conta toda a contaminação que tá fora. Então você pega, coloca na geladeira, na geladeira por duas horas. Primeiro, tira, vamos fazer certo, tira do saquinho que vem, põe no saquinho virgem, coloca na parte menos fria da geladeira, geralmente na gaveta, por isso que tem a gaveta de hortaliça, deixa pelo menos por duas horas, aí você retira, né? Se for morango, tira o cabinho, gente, não existe desinfecção de morango com cabinho. Não existe, tem que tirar o cabinho, que morango com cabinho é uma verdadeira cápsula de ameba, tá? Então não pode. Giardias, uma mulher que ela pega muitas giardias, esse negócio todo, muito disso, né? Lava em água corrente com paciência, um por um, um litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, água sanitária, deixa por dez minutos, novo enxágue e pronto, né? E sabe o que que eu acho? Eu acho que a bactéria aparece em casa. Se um garoto vai pegar, vamos supor que seja uma maçã, o cara vai comer, o garoto vai comer, assim, moleque, não come, vai lavar, tem que ter higiene, né? Mas tu come uva no supermercado, você come pedaço de manga na feira, né? Na feira, faz o pior. E o feirante, não é que ele não queira lavar, não tem como lavar na barraca. E ele tá pegando o quê? Dinheiro, aquela faquinha que tá na cintura que ele pega, corta a manga, deixa no meio das laranjas, ela é cheia de mosca, tu vem com teu filho puxando o carrinho, tu pega com a mão, dá, corta a metade e dá pro teu filho, né? Ele come, aí você chega em casa e fala assim... É um ciclo da... Nossa, ainda falo, moleque, vai lavar essa manga, vai lavar essa manga, que tem que ter higiene. Mas em relação aos vegetais, por exemplo, eu posso colocar vinagre pra higienizar ele? Muita gente usa vinagre pra higienizar os vegetais. Você sabe que o vinagre tem uma única ação se você utilizar ele puro, por isso que não é recomendável usar do puro, por quê? O vinagre só começa, ele passa a ter ação de desinfecção a partir de 3% de ácido acético. Esse vinagre aqui, o caseiro, tem 4% de ácido acético, então você teria que usar ele puro. Se eu for colocar esse vinagre puro na alface, ela queima. Entendi. Queima e murcha, então por isso que não é indicado você utilizar. Então não deve ser colocado vinagre pra higienizar as verduras? Não é indicado, não é indicado. Pra higienização não, somente a água sanitária, não alvejante. Tá. Que você parece, no supercate, água sanitária e alvejante, né? Qual a diferença? A água sanitária só tem cloro. O alvejante, ele pode ter cloro, mesma coisa, 2 a 3% de cloro, os dois estão igóizinhos, só que o alvejante, ele pode ter uma cor, anilina, e pode ter um odorizante. Pode ser pinho, calípto, você não vai querer comer uma alface com jasmin, né? Cheirando jasmin. O rio, uma salada aqui. Então nada nisso, gente. Pode fazer pra todas elas, pra todas elas, tomate, batata. Esse daqui foi muito bacana, o pessoal coloca, o pessoal da sua produção é maravilhoso. Eu nem falei, expõe. O pessoal lê minha cabeça aqui, o pessoal é fantástico, né? Batata, isso, não precisa desinfetar. Mas se você botar no cloro, ela vai botar, não é feio, não botar. Se você colocar no cloro, ela vai absorver o cloro e vai dar gosto na batata. Então o que você pega? Escovinha, que é só pra essa função, pode ser uma esponja que tenha só essa função. Água corrente, esfregar. Batata, cenoura, abacaxi, melão, melancia, jaca, só com água corrente. Banana. A banana não põe na geladeira. A banana não põe na geladeira, porque ela fica preta. Sim. Fica preta. Mas você só, chegou a banana, você corta até pelo menos um dedo do cabinho, pra ela não estragar rápido. Sim. E deixa elas todas soltas. Na hora que for utilizar, pega a banana, água corrente, deixa passar, pode passar uma escovinha dela, tá lavadinha, tá ótimo. Olha a banana, é verdade, a banana não fazia não, doutor. Não fazia? É, eu também não fazia não. Você dava uma banana pra banana, né? Banana pra banana, das bactérias da banana. Nossa, gostei disso. Mas é preciso que a banana, não é manipulada? Na feira o pessoal não põe a mão? É, doutor. Todo mundo põe a mão. Ah, mas eu não como a casca. Mas você pega com a mão, você vai descascar, não sei o que, descascar, a tua mão, aí você vai comer, vai ter um perigo, vai ter um perigo todo aqui. Doutor, adorei as dicas. Seja sempre bem-vindo. Eu sou sempre aqui bem-vindo. Sabe o que eu acho que a gente podia fazer da próxima? Uma que a gente já fez uma vez, não acho, há muito tempo. Eu topo. O do banheiro. Topo. Boa, né? Topo. Legal. Porque a gente sempre tem dica. Muito importante. E é principalmente aqueles que a gente vai, que tem aquele soprinho, que a gente coloca a mão ali, que o povo acha que é bom. A gente aproveita e fala uma coisa que, graças a Deus, ninguém mais está fazendo, né? É. É pessoas que usam o celular no banheiro. Ah, não faz. Ah, não faz difícil? Não faz. Hoje em dia o celular, as pessoas não estão levando nem para trabalhar. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque as pessoas estão abandonando quase. Doutor, muito obrigada. Eu te agradeço. Seja sempre bem-vindo, viu? Eu te agradeço. Eu te agradeço. Posso convidar o pessoal a entrar? Por favor. Gente, vocês entram nas nossas redes sociais, que é DR Bactéria Oficial. Doutor Bactéria Oficial, que é Instagram, é YouTube e o TikTok. E o TikTok. E o TikTok. Tá chique no TikTok, viu? Já fizemos até dancinha aqui. Já fizemos até dancinha. E eu tô pra recortar essa dancinha pra gente publicar. Que ficou bonita, né? É bom, né? Vou fazer. Pode fechar. Pode ser? Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. Obrigado. Obrigado, doutor. Sempre um prazer. Maravilhoso. Prazer. Maravilhoso. Obrigado.